Ih, tá olhando o carrinho bonito, vai? É bonito, é um Fusca É um Fusca, né? Eu tô achando parecido que é o delegado É parecido com um delegado, né? É o delegado, olha aí É? É Bididi Pinotti É Bididi Pinotti mesmo Olha aí Carrinho Carrinho bonito, viu? É É, delegado E aí? Tudo bom, né? Comprou esse carrinho quanto? Eu recebi de um preso para assaltar ele. Foi? Ele não tinha o que pagar, eu fui tinha um carrinho, eu recebi dele. Pronto. Digo, você me dá um carrinho, eu libero você. Pronto. Ficou bom, né? É assim mesmo, né? E eu vendo, compra. E é para vender? Rapaz, eu não vou querer não, mas se eu achar uma pessoa que se interessa, eu posso te informar? Pode informar, eu vendo na hora. É para vender. É para vender. Na hora que você achar uma pessoa queira comprar, eu vendo na hora, viu carrinho? Tá certo. É bom, é bom. Viu não? Vem que eu vim aí? É novo, é novo, rapaz. É bom todo. Olha aqui por dentro, você vê? Novo, olha aí. Primeira. Olha, o bando tudo zerado. Primeiro, novo, novo. Mas pronto. Na hora que eu achar que eu quero ter essa a comprar, eu digo a ele, viu? Pode dizer. Não é, Tauleta? É bonito o carro, olha. É bonito. É uma coquinha. Dezessete anos que eu moro na cidade. Mas do meu sertão querido ainda sinto saudade. Onde eu vivi com meus pais até vinte anos de idade. Tudo bem, seu Manel. Ovo é assim bom, viu? Que alegria, seu Sérgio. Você está indo para onde? Seu Sérgio, eu estou indo agora nesse momento, seu Sérgio. Atrás de comprar um carro para mim. E é? Um carro para onde eu andar, que eu estou sem carro. Estou de pé, meu filho. E é? É. Seu Manel, eu sei que tem um carro para vender. Quem é, Talitinha? Ah, eu só digo que você me der cem reais. Cem reais? Sim, eu digo. Eu dou agora, meu filho. Olha aí. Ah, seu Sérgio, eu vou comprar um carro. É, muito bem. Diga aí, onde é? É, Benidito Pinotti. O delegado, Benidito Pinotti. O delegado, Benidito Pinotti. Sim. Tem um carro para vender, meu filho? Tem, é um Fusquinha. Um Fusca? Que bonça, Manel. É um carro que eu tenho mais vontade de comprar, seu Sérgio. Ah, pois tem para vender, né, Talitinha? É, e é bonito, viu? É branco. Branco? Sim, branco. Pronto. Até a cor me agradou. Pois pronto. Pois eu vou lá. Está onde o carro? Está na delegacia. Está na fenda delegacia, né? Na fenda delegacia. Sim. E o delegado, Benidito Pinotti, está em casa. Está lá também, não é, Talitinha? Está. Muito obrigado, viu? Quer dizer, obrigado não, que eu paguei. Pois vamos, Talitinha. Vamos, ele vai comprar o carro. Vou comprar agora. Muito bem. Já dá um banho bichinho, que é para deixar limpo. Tira o pó, Vitorinha, bota pó. Que moça velha não sai mais do caritão. Moça velha quando vai se confessar. Pergunta logo o padre se é pecado namorar. O padre diz, minha filha vai rezar. Que moça velha não precisa se casar. Aí, delegado. Liga aí, seu mané. Tudo bom, delegado? Tudo bom. Compou esse carrão? Foi, seu mané. Não foi bem, eu comprei não. O carro estava me devendo. Aí eu fui lá e recebi na conta. E foi, rapaz? Foi. Você recebeu o carro para assaltar o preso? Para assaltar o preso. Foi. Agora aqui é delegado, aqui é delegado de respeito, viu? É, você sabe né, seu mané? O senhor já conhece bem. Delegado? Diga. Eu estou atrás de comprar um carro. Você vende esse carro ou não vende? Vendo. Vendo na hora, seu mané. E se der certo, eu compro, viu? E eu vendo, senhor. Quanto é o carro, delegado? Eu dou por cinco mil, senhor. Delegado, você quer três e quinhentos? Eu dou por quatro. Delegado? Está comprado, delegado. Está comprado. Está vendido, seu mané. Está vendido. Está comprado. Delegado, agora é o seguinte. E é bom. É o seguinte, escuta aí. Diga. É para eu pagar de quatro vezes. Não, não, seu mané. De quatro vezes não, seu mané. Não dá certo não. De quatro vezes? Pois pronto, eu pago amanhã. Não, amanhã não. Amanhã, seu mané. Eu preciso do dinheiro hoje. Mas, delegado, não faço isso não, delegado. Você vende para eu pagar daqui a duas horas quando eu receber o dinheiro de... De doutor... De doutor Raimundo? Seu mané, eu acho que não dá certo não, seu mané. Daqui a duas horas não. Porque o senhor é enrolado. Eu já vi... Ó, delegado, vamos acabar com essa conversa. Você não é homem mesmo? Ó, ó, delegado... Pega, pega. Vamos. Aí, vai contando aí, viu? Agora tá ficando bom o negócio. É. Quatro mil. Pronto. Consegue? Tá certo. Homem assim, homem assim. Compra e paga. Agora não tem a chave, delegado. A chave tá nele. Ó, agora é bom. O carro aqui é bom. Aqui não é porque seja meu... Não é porque fosse meu não, mas... Aqui é bom, senhor. É, eu pensei que seja meu. Que não é seu mais não. É do seu mané agora, viu? É, do seu mané. Agora eu vou caçar a venda. Mas, quando o senhor me encontrar no estado, o senhor me dar uma carona se o senhor for nele sozinho? Mas, de pé! Vai roda. Vai não. Vai. Olha esse, seu mané. A picha é bom, tá vendo o senhor? Aí eu garanto. Agora faz devagarzinho que eu vou pichar de jeito, viu? Cuidado. Oi, Jurema. Oi, Sennheir. Oi, seu mané. Jurema, faz tempo que você está aí. Vai. Chama o seu sonho aí. Ele tá lá no parque de diversão. Ele tá lá no parque de diversão? Não... Não tá em casa não... Não não. Ele tá lá, você pode ir. É que eu tenho um negócio com ele. E o que é? O negócio é que eu quero vender esse carrão a ele. Será que ele compra, Juremi? Compra, o carro é bonito. É bonito aqui, é um cuscão. Tem uma maneira que chega e tal. Vou vender o Deltão, hein? Ah, ele compra. Comprei o delegado, o Benito de Tupinote. Valeu, valeu, obrigado, Juremi. Tupinote.